Nesse vídeo eu vou te mostrar um efeito muito interessante, utilizado em muitas páginas que utilizam o estilo dark, ou seja, aquelas páginas que têm um layout mais escuro. Eu vou te ensinar como criar um efeito de brilho no fundo para evidenciar a imagem. Então, sem utilizar imagens de fundo para sobrecarregar o peso da sua página, usando somente CSS, códigos bem simples, que vai deixar realmente a sua página muito mais criativa e interessante. Fica ligado que essa aula é muito importante, ela é exclusiva, veio diretamente lá do nosso laboratório WordPress, dentro do meu curso, o mapa do Criador de Sites. E também quero que você saiba que essa semana agora, do dia 17, 18 e 19, vai ter promoção exclusiva da Black Friday. Então, vou deixar o link aqui na descrição para você poder se inscrever. e participar dessa mega oportunidade com mega bônus, preço com desconto. Enfim, está imperdível, vale muito a pena, tá certo? Bom, agora vamos para o vídeo. Muito bem, senhores, para começar o nosso tutorial, eu vou partir do princípio da criação de um elemento que é fundamental para que funcione o efeito de gradiente no fundo do background do nosso container. Eu estou aqui no Figma, inclusive, se você não sabe utilizar o Figma ainda, eu vou deixar aqui nos cards um aviso de uma aula que eu ensino você a introdução sobre o Figma. Então, vamos lá, eu estou aqui, já na telinha aqui, com o Figma aberto, eu vou vir aqui em Frame, e vou criar um novo frame aqui, muito simples, arrastei para cá, e eu preciso criar somente uma elipse, certo? Para poder exportar ela como SVG. Então, vamos lá, eu vou vir aqui na ferramenta Shapes, e eu vou escolher aqui a elipse, tá certo? Agora, pressionando o Shift, eu vou criar uma elipse aqui, no tamanho exato de 350, ó, 350. Feito isso, eu vou vir aqui em Fill, e vou colocar o preenchimento de preto total, certo? Não tem outra cor, é só preto mesmo. Feito isso, com ele selecionado aqui, eu venho aqui na aba Export, clico no maiszinho para exportar uma versão, né, dessa elipse, e eu vou escolher o formato SVG. Feito isso, eu vou vir aqui, ó, exportar elipse 1, né, que é o nome dela aqui. Vou clicar para exportar, e aí eu escolho qual o local que eu quero dentro do meu computador. Então, eu já tenho ela exportada aqui, ó, eu vou exportar como o número 2. Prontinho, feito isso, salvei. Agora, encerrei aqui no Figma, agora vamos lá para dentro do WordPress, e dentro da telinha do Elementor, para ver como que eu vou proceder com os próximos passos. Muito bem, aqui dentro do WordPress, eu vou criar uma nova página, vindo aqui no menu lateral, páginas, adicionar nova página, e eu vou criar do zero, né, vou preparar todo o cenário especificamente para esse vídeo aqui. Então, eu vou vir aqui em modelo, ó, vou escolher o modelo Elementor Canvas, que é aquele modelo de página onde não tem cabeçalho nem rodapé, é somente o Elementor ali. Feito isso, né, tá ok aqui. Agora eu posso muito bem aqui clicar para publicar. Ah, antes, né, vamos colocar aqui o nome para a nossa página. Então, eu vou colocar aqui, nome de teste mesmo, não tem problema. Eu venho aqui e publico ela. Ok, agora eu vou clicar no botão azul aqui para editar com Elementor. Só que antes, é um muito importante esse detalhe aqui, ó. Você precisa vir aqui no admin do WordPress e fazer estas configurações para que tudo funcione corretamente, igual eu estou te mostrando aqui. Vem aqui em Elementor, configurações, e aqui em configurações, você vem aqui, ó, em avançado. Primeiro, essa opção precisa estar ativada, né, permitir o envio de arquivo sem filtrar, justamente porque a gente vai precisar fazer o upload daquele arquivo SVG que eu exportei. Em seguida, aqui em recursos, você pode clicar aqui, ó, para ativar todos os recursos. Assim, você vai estar apto para seguir o tutorial plenamente, sem nenhum problema. Muito bem, depois que você fez isso aqui, agora é importante vir aqui em mídia, adicionar arquivo de mídia, tá certo? Então, você vem aqui, ó, adicionar arquivo de mídia, clica aqui para selecionar arquivo e vá atrás daquele SVG, a elipse preta, né, que você acabou de exportar lá no Figma junto comigo. Então, eu vou clicar aqui, está aqui minha elipse preta. Foi feito aqui o upload, né? Veja só. E um detalhe muito importante é que a gente vai precisar depois desta URL, ok? Muito bem. A partir daqui, eu vou voltar aqui para a minha página, eu posso fechar essa aba aqui, e eu vou clicar aqui para editar com Elementor. Ok. Agora eu estou aqui dentro da minha tela de edição do Elementor. Perceba que não tem nada, não tem cabeçalho, não tem rodapé, não tem elemento nenhum. Primeira coisa que eu vou fazer é que em Configurações, cliquei, o título, né, é o título de teste, ok? Agora eu vou vir aqui na aba Estilo, e eu vou colocar, em Background Type, eu vou colocar uma cor escura, porque é preciso, né, ver como que vai ficar o efeito de brilho e o fundo escuro. Então, geralmente, esse efeito é aplicado em layouts com a temática mais dark, né, um layout mais escuro, enfim, ou em seções mais escuras, né? Aí você consegue ver esse efeito de brilho no fundo ali, muito, funcionando perfeitamente bem. Então, vamos lá. Aqui em Cor, eu vou escolher uma cor, eu vou colocar um azul aqui, bem escuro. Ó, tá vendo? Então, eu vou colocar um azul aqui, bem escuro. Ok, feito isso, tem um azul bem escuro aqui, vou voltar aqui para a edição da minha página. Então, eu vou vir aqui, ó, vou adicionar um elemento, um container, no sentido aqui, ó, linha. Adicionei aqui um elemento no sentido linha, e agora, eu vou fazer o seguinte detalhe, eu vou vir aqui, ó, em altura mínima, eu vou setar uma altura de 700, veja só, ocupou bastante espaço. No sentido linha aqui, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir os elementos pelos cantos, e todos ao centro. Então, eles vão ficar aqui no centro. Ok, feito essa configuração aí, veja só, aqui eu estou trabalhando com flexbox, a largura do conteúdo é boxed, e coloquei uma altura de 700, somente isso. Agora, eu vou vir aqui no maisinho, vou adicionar uma caixa de ícone, veja só, arrastei para cá, e ela já está no meio, só que como eu fiz a distribuição como espaçamento, vai ficar uma caixa de ícone aqui, e se eu adicionar outra, ela vai ficar no outro canto. Então, eu quero adicionar três caixas de ícone. Algo bem simples, bem prático e rápido de se fazer. Então, eu vou customizar aqui, ó, eu vou clicar aqui, e vou pegar alguns ícones que eu acho interessante aqui, nada demais, ó, uma canetinha, ok, isso é um título, eu não vou nem mexer nessa questão de conteúdo, tá? Então, eu venho aqui em ícone, eu vou colocar o tamanho aqui, um tamanho pequenininho, a cor primária aqui desse ícone, eu vou colocar um dourado para combinar, ó, e aqui em conteúdo, o título vai ser esse aqui, um branquinho, e o texto, eu também quero um azul, só que um azul mais claro, veja só. Ok. Ok, e aqui em espaçamento, eu vou colocar cinco, esse título aqui, vou colocar ele com um tamanho menor um pouco, e vou diminuir um pouquinho esse ícone. Pronto. Somente isso, não vou fazer muita coisa não, alinhar aqui tudo à esquerda, e agora eu vou diminuir o tamanho desse ícone, né, dessa caixa de ícone, para 30%, porque eu quero que fiquem três caixas de ícones, uma ao lado da outra. Então, vamos lá, vou vir aqui em avançado, primeira coisa que eu vou fazer é colocar um padding, né, para dar um espaçamento aqui, uma arejada, né, dentro dessa caixa de ícone, aqui em fundo, eu vou colocar um fundo mais escuro, que o fundo, né, da página, então eu vou colocar um azul bem mais escuro aqui, ok, só que eu vou colocar com uma leve transparência, para a gente poder ver um pouquinho o brilho ultrapassando, né. Muito bem, agora vou voltar aqui em layout, largura, em vez de ser padrão, eu vou colocar personalizar, porcentagem, eu vou colocar 30%, algo bem simples. Agora aqui em borda, eu vou colocar, ó, sólido, e a largura da borda aqui, eu vou colocar um, a cor da borda, eu vou colocar mais uma vez, aquele azul, só que ele bem clarinho mesmo, tá, ó, bem clarinho, e vou dar uma transparência, quase sumindo, vamos ver, ó, ok, só para a gente identificar, vou diminuir aqui, ó, eu não quero nas laterais, eu só quero uma borda em cima, pronto, e vou colocar um arredondamento aqui, de 30, pronto, tá vendo, já customizei até demais, perceba que eu já customizei bem aqui, vou diminuir aqui essa borda arredondada, ó, ok, muito bem, feito isso, eu estou com a primeira caixa de ícone pronta, então eu vou só fazer o seguinte, eu vou duplicar, dupliquei, agora eu tenho três caixas de ícone, certo, então, basicamente o meu cenário está pronto, a partir daqui, o próximo passo agora, é montar a questão do brilho, atrás dessas caixas aqui, justamente para dar uma ênfase, nessa sessão, nesse conteúdo, sem precisar que você crie imagens, exporte imagens muito grande, para ficar aquela imagem aqui de fundo, simulando o brilho, e que acaba que fica um pouco artificial, então eu vou te ensinar a fazer isso, de uma maneira bem simples, através de código CSS, a partir desse momento, eu preciso que você preste muita atenção, porque vai fazer toda a diferença, todas as configurações, que a gente vai fazer aqui, tá certo? Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, depois de ter, todo esse cenário preparado aqui, independente se o seu cenário é este, três ícones, três caixas de ícones, ou se você está utilizando uma imagem, ou somente um vídeo, enfim, não importa, o importante é os próximos passos, que vão seguir, a partir de agora, bom, depois de ter colocado aqui, três caixas de ícones, eu vou adicionar um container aqui dentro, então eu vou vir aqui, em maisinho, container, e vou arrastar ele aqui, para depois, muito bem, olha só o que aconteceu, como eu arrastei ele aqui, ele está empurrando tudinho, então essa é uma configuração, que eu preciso ajustar, no container pie, que é a quebra de linha, então eu vou clicar aqui, para editar o container principal, o container pie, vou vir aqui em layout, e vou descer aqui, para envolver, e eu vou clicar aqui, envolver, agora, aqui está ocupando o espaço, quase que de 100%, fazendo com que o próximo elemento, fique aqui embaixo, ele foi jogado, para adiante, muito bem, agora que ele está, aqui embaixo, eu vou fazer a seguinte configuração, eu vou clicar aqui, nesse container, para editar ele, vou manter, do jeito que está aqui, não vou mexer nada, eu vou vir aqui, em avançado, e vou colocar, o Z index dele, como zero, muito importante isso, zerei aqui, e agora, eu vou descer aqui, em CSS personalizado, eu vou colocar, um CSS, que eu já deixei preparado aqui, veja só, e vou copiar, esse CSS aqui, logo mais, eu vou te explicar, o que ele vai fazer, bom, agora, que eu coloquei, esse CSS, dentro aqui, deste, container, que eu criei, eu vou voltar aqui, em layout, posição, eu vou colocar, como absoluto, e deixo aqui, zero e zero, muito importante isso, então, vamos lá, recapitulando, eu criei um container, mantive aqui, as configurações, somente aqui, em avançado, que eu coloquei, ele como absoluto, posição, zero e zero, e aqui, eu adicionei, um CSS personalizado, o próximo passo, agora, eu vou proceder, da seguinte maneira, eu vou precisar, editar, cada uma dessas caixas, aqui, novamente, e vou ter que colocar, aqui, em avançado, layout, o z-index, como um, veja só, vou vir aqui, cada um, eu vou fazer isso, porque eu preciso, definir, uma altura, no eixo z, então, no eixo z, através do z-index, eu estou colocando, esses ícones, como um, para que eles, fiquem, por cima, desse container, que eu acabei, de criar, então, esse container, ele está aqui embaixo, a gente não consegue, ver ele ainda, mas, ele já está aqui embaixo, está vazio, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar ele, para padrão, só para a gente, poder enxergar aqui, vou até colocar, uma cor nele, só para você, poder enxergar, está vendo, que ele já está, aplicando, o efeito, que eu coloquei aqui, em avançado, eu coloquei, nesse container, um filtro, blur, ou seja, eu estou, desfocando ele, certo, para que o fundo, fique todo embaçado, então, você já começa, a entender, mais ou menos, como que vai funcionar, aquele efeito, de brilho, no fundo, então, para que a gente, consiga, prosseguir, e você compreenda, eu vou comentar, aqui, ou seja, eu vou desativar, esse CSS, só para a gente, entender, como que funciona, e no final, eu vou explicar, tudinho, melhor ainda, ok, agora que eu criei, aqui, esse container, eu vou adicionar, dentro dele, uma ferramentinha, muito simples, que é o espaçamento, eu vou até procurar, aqui, espaçamento, e vou arrastar, para cá, a Fred, por que o espaçamento, porque é, um elemento vazio, é importante, que seja ele, então, vamos lá, agora, eu vou vir aqui, em avançado, o espaçamento, aqui, eu mantenho, aqui, do jeito que está, certo, não mudo nada, eu vou vir aqui, em fundo, e vou fazer o seguinte, ó, onde tem essa, o pincelzinho aqui, vou habilitar ele, para que possa, colocar uma imagem, mas eu não vou, colocar uma imagem, eu só quero, a URL, daquele SGV, aquela, elipse preta, que eu, criei, e exportei, então, como ela já veio, para cá, é essa aqui, então, eu vou vir aqui embaixo, em URL do arquivo, bem aqui embaixo, vou selecionar tudo, e vou copiar, esse endereço, pronto, eu só vou fechar, eu não vou inserir, aqui, aquela, elipse, tá certo, bom, vou vir aqui agora, em CSS personalizado, eu vou colar, esse endereço, perfeito, agora, eu vou vir aqui, no CSS, que eu já deixei pronto, vou copiar ele aqui, ó, e vou colar, aqui embaixo, ó, deixa eu ampliar, aqui, para você poder ver, aqui, em URL, eu vou trocar, esse endereço, aqui, ó, por esse aqui, que é a da elipse, então, eu vou recortar ele aqui, ó, e aqui dentro, vou colar ele, na íntegra, ó, veja só, tá aqui, colado, tá certo, muito bem, agora, eu vou te explicar, o que que tá acontecendo, ele está vindo, com um background color, que é um azul clarinho, ou seja, é esse aqui, ó, e eu também coloquei, nesse espaçamento, um CSS, conhecido como, background clip, ou seja, eu estou fazendo, meio que uma máscara, certo, e eu estou colocando, dentro dessa máscara, aquela imagem, né, o SVG, então, a máscara, na verdade, é a elipse, ok, e eu, fazendo isso, eu torno, né, o fundo, uma espécie de máscara azul, então, veja só, eu coloquei aqui, um background, no espaçamento de azul, tá certo, veja só, o que que vai acontecer aqui, eu vou ocultar aqui, esse CSS, para você entender, ó, o espaçamento ficou, aqui no caso, né, todo azul, agora, quando eu habilito aqui, a máscara, e essa máscara, ela se utiliza, daquela elipse SVG, olha só, o que que acontece, o background, ele fica dentro da elipse, então, com isso, eu consigo fazer, né, com que, o espaçamento, fique, dessa forma aqui, ok, agora, como que faz, ah, é preciso tirar agora, né, esse branco aqui, do container, então, vou vir aqui, ó, eu tinha colocado, uma cor, né, então, vou tirar, pronto, vou voltar para a edição do espaçamento, o espaçamento está aqui, CSS personalizado, eu já coloquei aqui, deixa eu só fechar a chave aqui, que não estava fechada, é muito importante estar fechada aqui, ok, agora, o que que eu vou fazer, eu vou colocar, esse container aqui, como posição absoluta, igual eu tinha falado, né, posição absoluta, veja só, ele veio parar aqui em cima, ó, está aqui em cima, só que a altura dele ainda está pequena, então, eu vou aumentar a altura aqui, ó, desse, desse container, né, através do espaçamento, então, eu vou vir aqui, ó, e no espaçamento, eu amplio ele, veja só, eu consigo ampliar um tantão, ó, e, através dessa ampliação, eu vou colocar aqui o tamanho de 250, eu vou voltar aqui no container principal, aqui em CSS personalizado, eu vou descomentar o efeito de blur, e olha só como que ficou, consegui colocar aqui a questão do brilho no fundo, né, e vou fazer o seguinte, agora, né, como o brilho está dentro do espaçamento, e o container, ele está com posição absoluta, eu posso vir aqui em layout, na posição vertical, eu vou descendo ele, ó, até chegar no ponto que eu quero, e aí, ele ficou, esse brilho super discreto, suave, bem no local que eu quero, dando ênfase, nesse conteúdo, especificamente, nesses três blocos aqui, muito bem, agora vamos entender o que que foi feito, né, compreender a lógica do negócio, para que você possa replicar aí, no seu projeto, vamos lá, primeira coisa, né, a gente criou um container pie, e criou três caixas, né, de ícone, bem simples, bem tranquila, isso aí a gente viu, foi bem simples mesmo, ó, vou até clicar aqui, uma caixa de ícone, a única coisa que eu fiz foi customizar ela, tá certo, coloquei um ícone dourado, o tamanho do ícone, como 25, o conteúdo aqui, o título branco, e a descrição, um azul clarinho, depois eu vim aqui, em avançado, coloquei um padding interno, né, um espaçamento interno, um padding de 30, descendo mais um pouquinho, aqui em fundo, eu coloquei um fundo, mais escuro que esse, só que eu coloquei uma transparência, quase que 50%, ó, bem aqui no meio mesmo, tá certo, ok, depois eu vim aqui em borda, coloquei uma borda em cima, sólida, e uma transparência, eu aproveitei esse azul aqui, e coloquei uma transparência, deixei bem clarinho, para dar aquele efeito de brilho, esse brilhozinho aqui em cima, certo, e aí depois que eu criei esse primeiro box, ele tem o tamanho de 30%, certo, então o que que eu fiz, 30%, mais 30, mais 30, dá 90, quase 100%, então, ele meio que ocupa quase que todo o tamanho aqui, certo, e como, né, eu quero colocar o efeito no fundo, através da adição de mais um container, se eu adicionar um container aqui, ele vai ficar espremendo tudo, então foi preciso editar o container pai, e habilitar a opção envolver, que aí qualquer outro elemento, inclusive se eu duplicar aqui, ó, ele vem aqui para baixo, tá certo, porque o envolver está ativado, então deixa eu fechar aqui, muito bem, a próxima coisa, né, depois que a gente configurou o container pai, e depois que a gente fez aqui a duplicação, dos três boxes, foi adicionar um container interno, então eu vim aqui, adicionei um container interno, e eu configurei ele da seguinte maneira, veja só, eu coloquei ele aqui, a gente não vai conseguir ver ele, mas clicando aqui pela aba de estrutura, eu consigo ver as configurações dele, eu coloquei boxed, mantive ele padrão aqui, não configurei muita coisa, aqui em estilo, também não tem nada configurado, somente aqui em avançado, que eu coloquei como posição absoluta, zerei ele, certo, e aí eu adicionei esse CSS aqui, que eu vou disponibilizar depois, né, na descrição do vídeo eu vou te falar como que eu vou disponibilizar esse CSS, para você poder usar nos seus projetos, mas aí eu coloquei esse CSS nesse container, depois disso, dentro do container, eu adicionei a ferramenta em espaçamento, e dentro, né, das configurações de espaçamento, eu coloquei essa altura aqui, e aqui em avançado, eu configurei nada aqui, só aqui em CSS personalizado, veja só, e aí eu colei essas configurações, lembrando que, foi preciso fazer o upload de um arquivo de SVG, né, no formato de uma elipse, um arquivo de elipse preto, e aí eu coloco uma cor, né, no caso, um azul aqui, um azul clarinho, e aí eu utilizo essa opção de CSS aqui, que é o Background Clip Mask, que ele usa esse SVG como se fosse uma máscara, e aí eu coloquei uma cor azul de background no espaçamento, e aí a elipse fez o que? Você mascarou esse fundo, e deixou ele azul, veja só, se eu tirar o blur, que está aplicado no container, ó, aparece a bolinha aqui, e se eu voltar, né, descomentar o blur, a bolinha fica com brilho, então, com isso você consegue fazer esse efeito de brilho no fundo, tranquilamente nos seus projetos, agora eu vou te mostrar algumas customizações que você pode fazer, para deixar mais interessante ainda, então vamos lá, primeira customização que você pode fazer, aqui em espaçamento, né, ó, estou clicando aqui no espaçamento, porque não consigo enxergar ele aqui, depois que eu coloquei as configurações, então, aqui em espaçamento, você consegue ainda fazer o seguinte, você consegue vir aqui, ó, e aumentar a altura, uma vez que o SVG, ele está dentro do espaçamento, como o background, ocupando toda a altura, se você aumentar aqui, ó, você consegue aumentar a altura do brilho, veja só, só que ele está aumentando para baixo, então, para centralizar, você vai precisar vir aqui no container, aqui em layout, na aba avançado, você desce aqui, ó, em orientação vertical, você regula, ó, aí você configura, para ver a melhor maneira, com muito cuidado, para você não perder a mão, e deixar esse brilho forte demais, aí você vai acabar papagaiando aí, o seu layout, e vai ficar uma coisa muito ruim, certo? Aí, o que que acontece? Outra customização que você pode fazer, para deixar mais sutil, porque eu aumentei a área do brilho, e o brilho está muito forte, então, você pode descer aqui, ó, em CSS personalizado, e aumentar o blur, ou seja, o desfoque, então, eu vou colocar aqui, ó, de 120 para 180, ele aumentou o desfoque, veja só, e aí o brilho perdeu um pouco da potência, né, digamos assim, então, você pode fazer essas configurações, a configuração da altura, e da potência do brilho, tudo isso através da posição do container, onde o espaçamento está, e a posição, né, você muda aqui, como eu disse, ó, você consegue mexer aqui, certo? E a questão do blur aqui, agora, se o espaçamento, né, se você diminuir a altura dele, ó, você vai diminuindo o foco dele também, e aí você consegue chegar no meio termo, aí, fazendo essas regulagens, aí, tranquilamente. Muito bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, acredito que esse efeito, né, de brilho no fundo, dá um realce muito maior aí no seu layout, no conteúdo dele, e torna a sua página muito mais criativa. Claro que vai precisar, né, de um pouquinho de customização ali, aplicação do CSS, acredito que seguindo o tutorial aqui, do jeitinho que eu te mostrei, você não vai errar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho para o YouTube, sempre te manter informado, e vai se ligando que toda semana tem vídeo novo. E eu te vejo no próximo. Tchau!